Música Bem que é pessoal, aqui é o Assustos e bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA, ultimamente mágico no canal, amigos, rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos novidades épicas, reformulei a minha ideia do FIFA, amigos, reformulei a maneira como eu vou encarar este FIFA daqui para a frente, ok? Este vídeo vai servir para vos mostrar a equipa que o Silvio vendeu, vocês já devem ter visto pela thumbnail, e os reforços que chegaram entretanto a uma só equipa. A partir de hoje, o Silvio vai apenas, e vou testar durante algumas semanas, só uma equipa, não vou usar duas como usei sempre, amigos. Vocês lembram-se que o Silvio usava uma equipa, descansava outra no banco e no jogo a seguir, jogava o que tinha descansado no banco e jogava o que tinha jogado no jogo anterior, ok? Perceberam mais ou menos isso? Perceberam. Amigos, a partir de agora a coisa mudou. O Silvio vai apenas ter uma equipa, vou usar squad, fitness, em todos os jogos do Futebol Champions, uns 40 jogos. Vou fazer esse teste só de uma equipa, mas tornar essa equipa muito mais forte. Toquei todas as minhas coins numa só equipa, faz sentido, amigos, faz sentido que assim seja. Para já vou já mostrar aqui as minhas cartas todas vendidas da Liga Italiana, amigos. Tive que vender, tive que escolher uma, eu tinha a Liga Inglésia e a Liga Italiana, amigos. Não foi fácil desfazermos desta equipa, amigos. Eu percebo que muitos de vocês, se calhar, fiquem um pouco tristes com a venda desta equipa, mas... Amigos, é por uma boa razão, vamos testar. E se o Silvio não perdeu coins, todas as minhas coins continuam cá, o Silvio não vendeu os jogadores mais baratos. Houve jogadores que vendi, vá, 2, 3 mil mais baratos, mas houve outros que vendi 5, 6, 7 mais caros. Por isso o Silvio tem as mesmas coins, as coins vão continuar o Silvio a trabalhá-las de maneira a que... Se um dia mais tarde quiser, voltam à Liga Italiana, comprando, vendendo a Liga Inglesa, por exemplo. Não sei, amigos, ok? Para já, para já, o Silvio tem que arriscar, amigos. Tem que arriscar, tem que experimentar esta uma nova fórmula para ver se resulta e se o Silvio consegue, de uma vez por todas, chegar ao Elite, ok? Então o Silvio se vendeu, vocês veem aqui alguns jogadores da Liga Inglesa, estes também foram dispensados e muitos de vocês dizem Silvio, mas tu és maluco, o que é que tu fizeste à tua Liga Inglesa? Vocês já vão ver o que é que aconteceu à minha Liga Inglesa, que ela neste momento não é Liga Inglesa, é híbrida, é híbrida com jogadores de uma nacionalidade. Não, não é só de uma nacionalidade, ok, não interessa, é de uma divisão diferente. Vocês já vão ver, aliás, vocês pela thumbnail ali já devem saber, mas pronto, o Silvio faz sempre um bocadinho mais mistério à coisa. Se a DBS e a DBS e a DBS foram vendidos da Liga Inglesa, Dybala, Alexandro, Mertens, Hamzik, Kelin, Higuaín, Quadrado e temos aqui Manolas também vendidos. Amigos, são todas cartas que foram compradas por menos coins, excepto por exemplo, o Mertens custou-me 5 mil e tal, custou-me por 5 mil, o Hamzik saiu pelo mesmo preço, todas elas foram mais ou menos, o Higuaín não me custou nada, acima de um pack, o Dybala tinha comprado por 179 mil, lembram-se, 179 mil, o Silvio vendeu por 194, o Mané, o Silvio comprou por 79 mil coins, lembram-se, o Silvio vendou por 89 mil e 500, aliás, o Silvio foi fazer mais dinheiro, por exemplo, o Sturridge perdi, o Silvio vendeu, eu tinha comprado o Sturridge à volta de 50 mil coins, vendiu por 42 mil e 750, o CDB tinha comprado por 28 mil e 500, vendi por mais mil, e pronto, amigos, é para vocês terem-se uma missão, este vídeo vai ser um pouco para falar um pouco das novas equipas, porque ainda hoje vamos ter o vídeo das recompensas Food Champions, se vocês vieram à procura disso, o Silvio vai fazer o vídeo das garantias, dos SBC, e no mesmo vídeo vou abrir Food Champions, vou juntar os dois vídeos num e vai sair mais logo no canal, por volta das 6 da tarde, Ok, hoje temos este vídeo às 3, e logo às 3 da tarde, no vídeo, com as recompensas Food Champions, mas antes disso, deixe-me só o que fazer um ponto, a Andanovic também está aqui à venda, o Silvio tem ainda 200 mil coins, e tem o Andanovic que vai sair por volta de 110 mil, não sei, ele anda ali, 108, 109, 110, ok, vamos ver se o Silvio não consegue vender por 110, porque eu na altura comprei por 112. Como eu vos estava a dizer, amigos, tenho aqui as cartas e as recompensas Food Champions, amigos, no vídeo das 6, então, elas vão ser abertas, e vocês vão ver o que é que saiu, o Silvio, juntamente com as garantias, os SBC, as garantias, o Silvio não sabe se é assim que se diz, as garantias, sei lá, não sei como é que é dizer isto num balhote que eles inventaram para aqui, amigos, mas o Silvio, por exemplo, está aqui outra vez a da Premier League, a sério? Ah, são repetidos, são repetidos, ok, elas são, dá para repetir, está certo, não sabia, amigos, pensavam que era só uma vez, ok, o Silvio vai trazer, então, da Bundesliga, e as recompensas Food Champions, ok, o Silvio vai trazer, então, no próximo vídeo, às 6 da tarde, o SBC aqui da Bundesliga, e também as recompensas Food Champions, não percam, amigos, partilhem com os vossos amigos, já sabem que é muito importante, deixem um likezão, vamos rebentarem nesses likes, acho que chegar aí aos mil likes, eu sei que vocês conseguem, entretanto, o que está havendo e tal, e tal, mas o Silvio tem aqui outra coisa, né, para quê? Vamos completar este vídeo com o quê? Com a nova equipa que vocês já estão ali a ver, exatamente, amigos, ela está aqui toda já escarrapachada para vocês verem, amigos, não tem nada que saber, poderão haver novidades, poderão haver soluções que vocês vão deixar nos comentários, amigos, mas, tendo em conta as cartas que o Silvio tinha, as cartas que eu vendi, que comprei, acho que é equipa top, amigos, é uma equipa top, o Silvio gostava, e sou sincero, amigos, gostava de poder comprar Polo Pogba, Polo Pogba é uma carta que custa a volta de 500 a 600 mil coins, amigos, mas eu sei que vocês queriam ver o Silvio a jogar com Polo Pogba, eu sei que vocês queriam e sabem muito bem que o Silvio também gostava muito de ter Polo Pogba, e a minha ideia era pôr Polo Pogba, por exemplo, por Lalana, ou então por Kanté, por Ventura, por Kanté, não sei, não sei, não sei, porque Kanté, eu, em princípio, quero ver se compro o Kanté, o Kanté IF, amigos, o Kanté IF, que era uma cartazinha top, tinha-me dado aqui um pouco ainda mais força neste make-up, mas pronto, estamos vendo com o futuro, amigos, vamos falar dos novos dois reforços, porque todas as outras cartas já os tinha no plantel, os dois novos reforços, amigos, Di Maria, que eu comparei com o Mané IF, amigos, Di Maria dá uma tareia a Mané IF, e Di Maria apenas que me custou 49.500 coins, amigos, Mané vale 88.000, só por ser IF, e pronto, e por ser a Premier League, mas se vocês me terem uma carta ao lado da outra, meu Deus, meus amigos, Di Maria 10 a 0, e, aliás, o Silvio era fã da Di Maria, a joguei já várias vezes contra a Di Maria, e é um dos jogadores mais difíceis de marcar na frente de ataque. E o que é que eu hei dizer desta carta, amigos? O que é que eu hei dizer desta carta, amigos? Debsinha para todos, vocês aqui em casa, todos a fazer deb, 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 zés, Lacazette IF, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Hã? O que é que vocês têm a dizer sobre esta carta? Não sei, amigos, escrevam nos comentários, hashtag Lacazette, quem gosta desta carta, top, 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 amigos, 87 de pace, 87 de remate, 80 de passe, 81 de físico, 88 de drible, 37 de defesa, amigos, custou-me 296.000 coins, amigos, 296.000 coins. Agora vocês dizem, Silvio, mas se tu não tivesses comprado Lacazette, e não tivesses comprado Di Maria, compravas o Powa, mas lá está, amigos, eu comprava só o Powa para o Make Camp, ficava com o Starbiz e ficava com o Mané à mesma. Não sei, amigos, né? Se vocês querem o Seals junto dinheiro para o Powa, para este Make Camp, vocês escrevam-me nesses comentários mesmo a sério, mas todos, se vocês quiserem que se eles juntem dinheiro, se eles vão juntar dinheiro. Eu não sei o que é que vai ser nas recompensas no vídeo daqui a bocado, amigos. Poderá ser uma cartinha que se eles venda, pá, os packs não são nada do outro mundo, não sei o que, mas às vezes não se sabe, amigos, ok? Vamos ver o que é que sai nas recompensas de Foot Champions, se for uma carta top, então vamos repensar, vamos pensar então na melhor maneira para ver se conseguimos comprar Pogba, se compramos outro jogador, não sei, amigos. Eu, em termos defensivos, amigos, eu sei, aqui na defesa o que é que o Seals podia fazer? EFs, EFs, Liga Inglesa Superiorista é EFs, amigos, ok? É Walker EF. Vocês perguntam-se, mas isso faz tudo química, amigos? 10, 10, tudo 10. Está lá dois novos em cima, mas quando eles tiverem a cena do escudo, vão estar 10, 10, certamente, por isso é apenas fazer 10 jogos com eles, ok? Vamos ter aqui uma químicazinha, eu até pensava que não desse aqui esta química de Matuidi e Walker, mas funciona perfeitamente, porque são dois aqui jogadores da Premier League, dois jogadores ingleses, então, a fazer aqui uma químicazinha verde de 10. Ok, amigos, esta é a equipa do Seals, uma equipa top, temos o Rashford e dela ali no banco, o Rashford está ali com a expulsão, por isso é que está aqui o Dani para o subsituir no próximo jogo. E pronto, amigos, é muito importante que vocês deixem as vossas dicas, entretanto, podemos ver se Andanovic já foi vendido ou não, não foi. Amigos, o Seals vai ficar com cerca de 300, 300, se vender, 335 mil coins, 335 mil coins é para aí metade do que custa, pouco vá, amigos, só se sair alguma carta top mesmo no FUT Champions, das recompensas. Se não sair, amigos, lá está, mas o Seals aí vocês dizem, ah, não sei o que, amigos, eu até posso abrir aqui um bocadinho o véu, não, não vou abrir, não vou abrir, até podia carregar aqui no FUT Champions, recompensas, amigos, eu vou-vos mostrar antes, e assim, não mostro no vídeo a seguir, vou-vos mostrar antes já a Team of the Week, e foi aí que saiu La Cazette IF, amigos, esta carta é nova, novinha a estrear, é um dos avançados já reforços do Seals. Icardi IF outra vez, amigos, Icardi está besta, depois daqueles problemas no Inter Milão, o Capitão parece que recuperou e tem saído IFs atrás de IFs, ele tem de facto estado muito bem, Icardi está aqui uma carta muito besta, amigos, que não é para o alcance de todos. Hazard IF, eu sei, amigos, podia ser também uma carta que o Seals, sei lá, mas esta carta certamente é mais cara, o Hazard é uma carta bem mais cara até que La Cazette. Pô, bá, já falamos o que tínhamos a falar, amigos, esta é IF, isto é impensal, isto é um milhão e tal de coins, mas o Seals tinha esperanças que a carta dele normal descesse um pouco, mas não aconteceu. Temos um jogador da Liga Portuguesa, amigos, que pode ser um bom reforço para vocês, vejam lá isso da melhor maneira, que a gente tem equipas portuguesas, ele deve estar barato, amigos, tenham atenção, logo quando saem as cartas IFs, às quartas-feiras, à noite, amigos, as cartas estão todas muito mais baratas. O Seals adormeceu ontem, não vi o La Cazette, porque ele certamente saiu mais barato ontem, as pessoas teve que o comprar no dia a seguir e a coisa já não é da mesma forma. Temos outra carta, Raids e IFs, amigos, eu estive a ver, a comparar com Smalling e com Shelling, e ele vai muito parecido com os dois, não perde muitos, mas também não ganha muitos, e é ali mais ou menos, e pelos preços e tal, eu acho que não me compensa, mas digam vocês se já o experimentaram ou não. Já que Silva não há nada a dizer, em termos aqui do banquito também não podemos falar de mais nada, é só cartas bosta, cartas bosta, isto é, pelo menos para as divisões que o Seals lhe interessa, e está feitinho, amigos, o vídeo do 2 das 3 da tarde, ok, amigos, muito importante, às 6 da tarde há novo vídeo, recompensa os FUT Champions, e vou fazer os SBCs, como eu disse ontem, da Bundesliga, a ver se sai qualquer coisa, porque houve bolhotes que escrevam nos comentários, se o Messi, se o Maquil, 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 e Fs e tudo, amigos, what the hell? Será que não sai um IF da Bundesliga? Poderá sair, né? Vamos ver, amigos, se o Seals tem finalmente sorte. Mas, amigos, eu peço desculpa, o som está um bocado estranho, se calhar vai estar um pouco estranho, não sei se está, se não está, mas tem a ver com que o Seals está aqui a fazer uma mudançazinha no quarto, e então está a menos móveis, vocês não veem que é por trás, mas isto vai ficar assim um pouco diferente, e vocês vão ver que nos próximos dias o Seals vai fazer um vlog, eu estou à espera aí de uma adição nova para o canal, o novo micro está quase a chegar, já devia ter chegado, mas pronto, não interessa, e o Seals quando chegar esse micro vai fazer um vlog a falar do micro, e provavelmente do meu setup, whatever, ok, amigos? Fiquem atentos ao canal. Ah, e o vídeo das perguntas e respostas vai sair depois quando eu receber o micro, vocês viram como é que eu fiz a cena das perguntas para vocês? Aquilo tinha uma qualidade terrível, acham que eu ia fazer perguntas tipo assim? Tipo a falar assim, amigos, a falar assim, a passar assim, sabe? Isto era o meu irmão, amigos, e os verus que vocês já ouviram entretanto. Não dá, amigos, não dava. E para ter um vídeo mais ou menos de qualidade, com mais qualidade, o Seals decidiu então esperar pelo micro, já que podia ter e tivesse a oportunidade de o comprar, vamos então fazer essa adição e espero que os vídeos ainda fiquem com mais qualidade para vocês. Outro honor é a eliminação do Seals vai mudar também, e vamos ter uma câmera com menos azuis, com mais definição, provavelmente, ok, amigos? Mas pronto, mais para a frente nós falamos disso, ok? Eu não quero encher mais chouriços, isto é um vídeozinho de FIFA, amigos, não se esqueçam às seis da tarde, eu não me canso de dizer porque vai ser épico. Eu tenho fé sempre nas recompensas de futexampions, amigos, muito mais fé do que abrir qualquer pacote, porque lá saem as cartas tops, o Seals, não é, amigos? Vocês sabem disso, têm que estar atentos, ok, amigos? Deixem likezão, partirem com os vossos amigos, é muito importante, já sabem que isto sem vocês não têm graça nenhuma. Espera aí, Seals é com as braças ou com isto? Já não sabes, mas não? Estou maluco. Amigos, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui! Tchau!